Fala galera, então eu vou trazer um vídeo aqui um pouco diferente e também sobre outra plataforma que é o Tik Tok O meu primeiro pagamento aí do Tik Tok galera, então, bora lá? Então galera, como vocês sabem, o Tik Tok ele tem umas regras pra você começar a monetizar, ou seja, pra você começar a ganhar o money Vocês podem ver aqui na tela, eu tirei aqui um print pra vocês estarem vendo Uma no caso das regras é que você tem que ter pelo menos 18 anos, ou seja, ser de maior Além disso, você precisa ter 100 mil visualizações de vídeos nos últimos 30 dias Até aí beleza, é fácil né galera? Porém, eu demorei aqui um pouquinho, cerca de uns 3 meses pra monetizar por causa dessa terceira condição galera Olha aqui, que é preciso ter 10 mil seguidores, ou seja, 10k de seguidores pra começar a monetizar aí no Tik Tok Então aí já fica um pouco difícil, mas eu consegui aí, atualmente eu tô com cerca de 17k de seguidor no Tik Tok Aí quando eu consegui, no caso de 10k, todos os requisitos aí que precisa, aí eu comecei a monetizar Eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui, quanto que eu ganhei no meu primeiro mês monetizado galera Além disso, não é fácil também da monetização, porque nem todas as visualizações são qualificadas Só vai contar as visualizações com vídeos de mais de 1 minuto Ou seja, você tem que estar criando vídeos com mais de 1 minuto E a pessoa tem que assistir o vídeo a pelo menos 5 segundos pra contar aquela visualização Por exemplo, eu tenho vídeos aí com 600 mil visualizações Porém, só de qualificadas, pegou cerca de 100 a 200 mil Então galera, indo direto ao assunto Esse no caso é o valor, como vocês podem ver aqui na tela Que foi de 57.39 dólares Que eu no caso ganhei no meu primeiro mês monetizado aqui no Tik Tok O Tik Tok ele paga todo dia 15 No caso o processamento do pagamento é feito dia 15 Mas você recebe dia 16 Ou seja, todo dia 16 você vai estar recebendo aí no mês E se você no caso não atingir a quantidade mínima Que tem uma quantidade mínima que é 50 dólares Pra você estar podendo fazer o resgate desse dinheiro Diferente do Youtube Que no Youtube no caso é 100 dólares Então já fica mais fácil aí pra você estar recebendo no Tik Tok Então galera, eu não achei que eu ia conseguir Receber aí já no primeiro mês Atingir essa meta aí de 50 dólares Porém eu consegui Que foi de 57 dólares E foi descontada uma taxa aí do próprio Tik Tok De 96, vocês podem ver aqui na tela 96 centos Ou seja, quase um dólar que foi descontado Que no caso é referente ao imposto Vocês podem verificar também aqui a data de processamento 15 do 8 Olha aqui Que foi, no caso, enviado o pagamento para a minha conta do Paypal Que você só vai conseguir receber no Tik Tok Pela conta do Paypal Aí eu recebi, no caso, um e-mail do Paypal Avisando que foi enviado no Tik Tok Ou seja, o Tik Tok enviou pra minha conta do Paypal Esse valor aqui de 56.43 dólares Ou seja, como foi descontada aquela taxa do imposto do Tik Tok De quase um dólar Foi enviado esse valor de 56.43 dólares Pra minha conta do Paypal Aí o Paypal, ele já faz a conversão aí automaticamente Aí ele já pega aí a taxa de câmbio do dia E ele vai estar fazendo a conversão do dólar para o real Aí aquele valor de 56 dólares e um pouquinho Foi convertido para esse valor aqui de 267.33 centavos Então, esse aqui foi o valor que eu recebi, galera Como vocês podem ver aqui na tela De 267.33 centavos Com o meu primeiro mês aí monetizado no Tik Tok Então, galera Eu não achei que conseguiria, no primeiro mês Atingir esse valor mínimo Que é de 50 dólares Pra poder sacar O legal é que se você não atingir Ele vai acumular para o próximo mês Então, isso aí é bacana E no Tik Tok Tem um alcance bem grande de visualizações E é bem mais fácil de estar viralizando o vídeo Então, eu achei bom assim Para o meu primeiro mês monetizado E futuramente eu quero estar evoluindo Cada vez mais Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui Mostrando o meu primeiro pagamento aqui Do Tik Tok Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu!